E aí meus amores, tudo bem com vocês? Bom galera, eu tô começando aqui mais um vídeo E o vídeo de hoje, como vocês podem perceber E como vocês podem vir aí no título Eu vou estar fazendo uma faxina agora à noite, gente Porque à noite é o único momento em que eu estou mais disposta, né? Porque eu durmo à tarde e de noite, entendeu? Tipo, troquei o dia pela noite Mas é isso, gente Por isso que eu mal tô trazendo um vídeo aqui pra vocês Porque durante o dia, gente, eu tô muito preguiçosa Muito mesmo, acho que a quarentena não tá me fazendo bem, entendeu? Mas é isso, né? Agora eu me... Eu tive... Como que é? Agora eu me animei mais pra gravar Porque de tarde eu postei um stories falando Ah, gente, tô meio desanimada e tal Desabafei um pouquinho com vocês E muitas mensagens, recebi muitas mensagens mesmo Me incentivando, né? A gravar e tal Então, realmente, isso me ajudou muito Até porque eu estou aqui por causa de vocês, né? Vocês foram lá, me animaram Então eu resolvi gravar agora mesmo Eu vou mostrar pra vocês já já Que horas que são exatamente agora Exatamente agora que eu vou começar essa faxina, entendeu? Pra vocês verem que tá, tipo, de noite mesmo E eu tô sem um pingo de sono, tá? Mas antes eu queria pedir pra você Que não é inscrito aqui no canal Se inscrevesse, tá? E também, né? De me seguir lá no meu Instagram Pra me dar ideias de vídeo, né? Porque, sinceramente, gente É difícil, entendeu? Minha cabeça não funciona Mas é isso Vai lá me seguir, tá bom? Eu também respondo vocês Por lá E, gente, me desculpa Pela qualidade do vídeo, né? Que eu tô gravando à noite Como eu falei pra vocês Tá? E eu vou virar a câmera Mostrar aí pra vocês a hora Que são agora E também vou mostrar aqui a cozinha Lembrando que eu vou dividir esse vídeo Em duas partes Meu dedo tá vermelho Porque eu passei limpo em tinte E eu uso o dedo mesmo E eu vou dividir em duas partes A primeira vai ser aqui Limpando a cozinha Vou começar pela cozinha Que eu acho que é mais, né? Mais pesado E depois A segunda parte Que vai ir depois desse vídeo Vai ser limpando lá dentro, né? O quarto O banheiro e tal Tá bom? Então é isso Vamos para o vídeo E antes, né? Mais uma coisa Eu queria deixar um recadinho Muito especial pra vocês Tá bom? Muito importante, tá? Então segue aí O recadinho E bora para o vídeo Oi, meus amores Gente, acabei de gravar o vídeo, né? Finalizar ele Aí eu fui tomar um banho E agora eu tô aqui editando E eu percebi que eu esqueci De dar o recado pra vocês Que na verdade não é bem um recado E sim um pedido Ignore o barulho de água Tá ouvindo? É que o Felipe tá tomando banho, tá? E como eu já tô Pra salvar o vídeo Então eu decidi gravar assim mesmo, tá? Então eu queria pedir pra vocês passarem aqui, ó Na descrição do vídeo Depois que terminar de assistir esse, né? Queria pedir pra vocês irem lá Conhecer o canal da Cris Tá bom? É uma grande amiga minha Que a gente conversa bastante Pelo WhatsApp, tá? Então eu queria pedir pra vocês irem lá Ela criou um canal recentemente, né? E ela tá postando diversos vídeos Ela posta vídeos do dia a dia De receita Inclusive ela fez uma receita lá Maravilha, tá? Então eu queria pedir pra vocês irem lá conhecer, né? E deixar nossa famosa hashtag Vim pela G, tá? Que eu vou ficar muito feliz Em ver que vocês foram lá por mim E agora sim Sem mais enrolações Podem assistir o vídeo Beijo E olha, gente Vou mostrar aqui pra vocês São exatamente 9h37, né? Vamos ver que horas que eu vou terminar essa Nossa faxina Então vamos lá começar Bom, gente Como vocês viram aí A hora, né? Tá super tarde Entre aspas Porque pra mim tá super cedo Entendeu? Mas olha aqui A nossa cozinha tá assim Primeiramente, né? O chão, ó Tá super bagunçado Aqui também Eu vou dar uma organizada Tirar tudo do lugar Limpar e tal, né? O bujão tá descoberto Porque eu Troquei o bujão faz pouco dias Pouco tempo A pia tá assim A gente tava chupando manga Comendo manga com sal Inclusive, olha Já estou usando o meu potinho de sal Que eu ganhei No último vídeo Eu mostrei pra vocês Tô super apaixonada, gente É muito lindo Eu gostei muito Aqui tem sal já E eu deixei aqui Mas eu vou colocar ele no lugar Já já Né? Aqui também, ó As prateleiras As prateleiras Tá muito Bagunçado, né? Suja também E tal Enfim Nossa pia tá Nessa situação Aqui em cima Da geladeira Tá super poeirado Dentro da geladeira Também eu vou lavar Tá? Aqui tem um Balde de roupa Suja Tem uma sacola E aqui também Tá super bagunçado Olha isso Tá vendo? Fora as paredes, né? As paredes Tá bem sujinhas Tá bem poeiradas E eu vou Limpar elas também Vou lavar tudo, gente Né? Tô aproveitando Que eu tô animada Enfim, gente Vale lembrar Que esse vídeo É motivacional, né? Eu vou começar aqui Minha faixinha Vou colocar vocês No tripé Vou acelerar o vídeo Vou colocar a musiquinha De fundo, tá? E vou Dar louco aqui E limpar a cozinha inteira Tá bom? Então Eu espero que Ajude vocês Por exemplo Se vocês estiverem Né? Procurando inspiração Pra poder limpar a casa Pra poder dar coragem E tal Então Vou te ajudar, tá bom? Porque eu Antes de Começar, né? Dar essa iniciativa De gravar o vídeo Hoje Uma hora dessa Eu assisti uns vídeos Né? De faxina e tal Então me ajudou muito E eu espero Ajudar muito vocês também, né? E é isso Agora eu vou colocar vocês No tripé Eu acho que o que eu tinha De falar Eu já falei Por isso que o vídeo Tá, né? Tá até agora Mas é isso Bom Com a nossa ferramenta De trabalho Nas mãos Vamos equipar, né? E gravar E arrumar Essa bagunça inteira, gente Olha só A visão geral Da cozinha Como é que tá Tá vendo? A cozinha é muito pequena E tem muita coisa Fora do lugar E aí torna a cozinha Sabe? Muita bagunçada mesmo They all thought I wouldn't make it They all think That you're faking But seeing Ain't believing I know now I take all your stupid Burn it as my fuel, yeah Cause we're running out of time So I'm gonna make it mine The chosen one I'm not the one I underestimate I want the throne Knocked on the crush Instruction Rush through barricades Levitate Got it tatted on me Told them follow me They see the vision Now it's 2020 Clear as tile Laces clear as day No longer move around And fear disarray Pray you hear me Like the winter Win against your window Pain Feel the face Baby soak it in And let it marinate It's time to hustle Gotta muscle up And run through barricades Sweet Sweet Woo 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 E aí 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 Gente, a bagunça que tá aqui ainda Parece que eu não fiz nada Mas, ó Eu já limpei aqui Também limpei a geladeira Ai, tô cansada Porque eu fui correndo Pegar um lanche ali E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha, agora uma pausinha pra comer Esse dogão aqui Que o Felipe pediu Eu fui buscar E aí E aí E aí Vem o dogão, né O cachorro quente grande Vem batata Vem um doli, ó Um doli não Guaraná Batata palha E aqui vem molho Tipo ketchup Essas coisas, entendeu? Agora eu vou comer Que eu tô morrendo de fome Tô até tremendo Coloquei assim, ó, gente Um garfo, uma faca Porque isso aqui é muito grande Não tem como você pegar pra comer Tem que ser com medo assim, ó E é isso Eu vou comer aqui rapidinho Pra mim Continuar a nossa limpeza Tchau 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 Gente, finalmente Já terminei de limpar a cozinha Confesso que eu tô super cansada Trabalhei bastante Já já eu mostro a hora que é pra vocês, né Mas antes eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou a cozinha Eu não afastei a geladeira Nem a máquina Pra limpar atrás Mas aí eu joguei água Bastante água assim por baixo E tentei colocar vassoura lá Pra tentar limpar, né E eu tirei todas as coisas do lugar Limpei tudo Tirei poeira e tal Entendeu? Eu só não tô gostando muito, gente Da decoração Tipo, de como tá as coisas aqui, né Mas aí eu vou esperar Passar esse negócio todo De ter que ficar em casa Pra mim Quando poder abrir as coisas, né Quando abrir as coisas Pra mim poder sair Pra comprar umas coisinhas De decoração pra casa Que eu tô sentindo falta disso, tá? E é isso, né O importante é que a casa tá bem cheirosinha Casa não, né A cozinha Porque lá dentro tá uma bagunça Que vocês nem imaginam Né Mas é isso Agora vou mostrar aqui Bom, essa é a visão Essa é a visão da cozinha Tá vendo? Como eu falei pra vocês Eu não tô gostando muito da decoração Tipo, dali, ó Não tenho aonde colocar aquelas coisas Por isso que eu deixei ali, entendeu? Mas, sei lá Vou tentar dar um jeito daqui a pouco Não sei o que que eu vou fazer Mas eu vou tirar essa dali Que eu tô odiando Né Mas aqui, ó Eu fiz o que eu pôs O que eu pude, né, gente O importante é tá limpinho E tudo no seu lugar Aqui também, ó Tá arrumadinho Tá vendo? As panelas novas, gente Não sei se dá pra vocês verem Mas, ó Eu coloquei as panelas novas ali Joguei as panelas velhas Que eu tinha, né Joguei não Eu separei ali Eu vou ver o que que eu faço com ela E aqui, ó Tá os copos E tá os repus, né Alguns copos Que eu já tinha guardado E como tinha acabado Tipo Tinha pouco copo Aqui, ó Eu coloquei mais E esse joguinho aqui De sobremesa Eu também coloquei ele agora Tá? E aqui também tá limpinho Essas roupas Eu vou lavar amanhã E aqui, gente Aí me deu uma dica De como que eu faço aqui, véi Porque, sinceramente Eu não tô gostando E isso tá me chateando muito, né? Mas é isso A parede tá limpinha Chega, dá pra ver, ó Uh, reflexo O chão também tá limpo E cheirosinho Tá? Essas manchinhas que tem ali, ó Tipo, ali, assim É assim mesmo É do chão Ou não? Deixa eu ver Ah, não Era uma poeirinha Mas, enfim, né? E é isso, gente Então, esse foi o resultado final Da cozinha E olha só, gente Eu achei meu anel Que eu tinha perdido ele aqui No meio da cozinha Pra vocês terem ideia De como tava bagunçado, né? Daí eu achei E coloquei no dedo Mas É isso O importante é que tá limpinho Né? Cheirosinho Mas da decoração Não tô gostando, né? Depois, futuramente Quando, né? Resolver tudo Eu vou comprar um armarinho De parede Pra pôr aqui, ó Enfim Eu tenho alguns planos E eu acho que já tá mais Que na hora de pôr em prática, né? Mas é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Agora eu vou tentar Ter coragem Pra continuar lá dentro Pelo menos arrumar um pouco E... Enfim Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje, né? Espero ter ajudado você A... Sei lá Incentivado A você fazer uma faxina aí também Tá? E é isso Um beijão E até o próximo vídeo, tá? Não esquece de se inscrever aqui no canal Caso não seja inscrito Também de me seguir lá no meu Instagram E passar aqui na descrição do vídeo E lá no canal, tá bom? Um beijão Fui